É o Bande Cidade, primeira edição. Começamos falando, é claro, paralisação dos caminhoneiros entrou hoje no quarto dia. Já estão faltando produtos em Curitiba, inclusive gasolina. Por isso, o movimento nos postos é intenso. Vamos acompanhar e você vê agora. Quanto tempo na fila? Eu cheguei aqui 7h30 da manhã. Estou desde as 10h para as 8h. Uma hora e cinco. Uma hora, certinha. Uma hora e 15h. Foi assim que muitos curitibanos começaram a quinta-feira. As filas para abastecer eram enormes. Neste posto no bairro Alves, teve carro parado na Anitta Garibaldi e também na lateral, chegando na outra rua. Neste outro, no Pilarzinho, só ficou vazio quando a gasolina acabou. E teve empresário cobrando bem mais caro pelo combustível. Isso é um absurdo. Aí é consciência desses donos de postos que querem massacrar com o povo de uma vez. Sei lá se é demanda. Eu acho absurdo isso. Aí a ganância é do dono do posto, eu acho. Já os ônibus circularam normalmente na Grande Curitiba. E nesta madrugada, caminhões tanque foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal até as garagens das empresas. Assim, o abastecimento para o transporte público e serviços de urgência, como o SAMU, está garantido até domingo. E nós conseguimos não só tirar os bloqueios da linha verde, como garantir o abastecimento da nossa cidade e da cidade metropolitana. Vou repetir a operação em outras madrugadas, se for necessário. Com a paralisação dos caminhoneiros, muitos produtos não estão chegando nas prateleiras. A prefeitura suspendeu o programa Nossa Feira, porque os produtores da região metropolitana, que vendem frutas e verduras a R$ 2,29 o quilo, não conseguem chegar em Curitiba. As tradicionais feiras livres aconteceram hoje, mas o preço dos alimentos disparou. O quilo da cebola, por exemplo, foi vendido a R$ 7,90 e da batata a R$ 5,90. É o que eu tenho é isso aí, tem alguma coisa, que nem maçã, eu tenho um pouco ainda estocado, né, que a gente pode comprar e guardar em câmera fria, né. Mas a maioria dos produtos nossos são perecíveis, são produtos do dia, né. No caso das frutas, o feirante só tem o que está na banca. É muitos produtos que vêm da região de São Paulo, que vêm produtos importados, frutas que vêm de São Paulo, frutas que vêm do Rio Grande do Sul. Essas coisas, naturalmente, vai faltar, né. Vai faltar porque os caminhões não chegam, né. E aqueles que carregaram estão na estrada e o que não carregou não vai carregar para não perder, né. Quando você está tratando de produtos perecíveis, o pessoal fica precavido de carregar. A greve é necessária. Então, eu ainda sou do coro de que a gente não deveria estar na fila. Eu só estou aqui porque vai que acontece alguma emergência, tem que levar filho no médico, alguma coisa. Então, tem que ter um pouco de combustível no carro. Mas eu acho que se todo mundo parasse, se ninguém comprasse nada, ninguém fizesse nada por um dia, resolveria o nosso problema. Impressionante a falta de nem sensibilidade, mas de coerência do governo. Para eles tudo. Para nós, população, nada. Então, infelizmente é isso. Situação complicadíssima, né. Agora, imagina, a gente vê esses reflexos aqui na cidade. Imagina para o produtor rural que está lá com sua granja, né, lotada de frangos e não vai chegar ração. Todos esses frangos vão morrer. Alguns dias mostramos aí produtores descartando leite, cerca de 15 mil litros por dia somente em uma propriedade. Ou seja, é uma situação que realmente todas as pessoas aí que você conversa, né, pelo menos a gente mostra na reportagem, dificilmente alguém é totalmente contra, sabe que é necessário um protesto para que algo mude, senão nada vai ser alterado. Agora, esperamos que realmente o governo seja ágil em conseguir aí reverter esta situação, que tenha um diálogo para que a população não saia prejudicada. Porque muitos produtores terão aí que, inclusive, fechar as portas, né, de suas granjas, de suas propriedades, por causa desta paralisação. Agora, é realmente algo, um assunto muito delicado e complicado. É preciso que o governo tenha atenção máxima. Já demorou para resolver. Imagens ao vivo da capital paranaense, 18 graus agora, máxima de 24 prevista para hoje. Estas imagens são da BR-277, bem no comecinho ali do ladinho do Parque Barigui. Olha só, lá na frente dá para ver uma fila no posto de combustíveis, movimento está bem menor em Curitiba. Olha só como estava esconde de Guarapuava. O pessoal aí optou hoje por não sair de carro e quem pôde, inclusive, nem sair de casa, né, quem consegue trabalhar em casa ou pegar dispensa no trabalho. Porque a situação está difícil, né, um caos sendo gerado aí e deve piorar nos próximos dias, se nada for feito pelo governo. A paralisação dos caminhoneiros no Paraná já causa um efeito cascata na economia. Algumas indústrias e cooperativas do Estado pararam as atividades totalmente. Aqui na tela as informações. Dez indústrias que fazem abate de animais pararam temporariamente as produções no Paraná. A maioria se concentra na região oeste e sudoeste do Estado. Nós temos as nossas cooperativas que operam com carnes e leite, né, estão paralisando todas as atividades porque não conseguem fazer a movimentação das suas cargas. Nós temos em torno de sete cooperativas que operam com frango no Paraná, né, abate mais de dois milhões de frangos por dia e elas, até amanhã, se não tiver uma solução para as paralisações, né, elas vão parar de operar. E no caso do leite, a situação é mais dramática ainda porque é um produto altamente perecível e está sendo muitos produtores descartando essa produção lá na propriedade. E não tem como fazer a logística hoje nem de produtos perecíveis pelas rodovias do Paraná. Segundo a FIEP, todos os setores industriais do Estado estão sendo atingidos. Mas o do frango e proteína animal, que já vinha sofrendo com os embargos impostos pela União Europeia, é um dos mais prejudicados. Só hoje, em todo o país, os produtores deixaram de abater 20 milhões de frangos. Você não podendo exportar, você não consegue estocar, você não conseguindo estocar, você tem que parar o abate. E hoje, na prática, no Brasil, dados agora, de uma hora atrás da Associação Brasileira de Proteína Animal, indico que no Brasil, hoje, nós temos já mais de 50 empresas do setor de aves paradas. São mais de 70 mil trabalhadores parados. Para se ter uma ideia, 80% de tudo que é transportado aqui no Paraná é através de rodovias. 75% de todas as exportações tem como porta de entrada o porto de Paranaguá. Como hoje nenhum caminhão conseguiu entrar no pátio do porto, dá para se ter uma ideia do tamanho do problema que vem pela frente. Navios que estão à espera de embarque estão pagando multa diária de 30 mil dólares. Sem transporte rodoviário, o Brasil para. O custo do diesel representa 50% do custo total para os caminhoneiros autônomos. Você tem um consequente aumento nos custos, na planilha do frete, você não consegue repassar para o embarcador esses aumentos sucessivos. Cada dia está tendo um aumento. Já está em torno de quase 24% nos últimos meses. Quem é que suporta um aumento consecutivo desse num país que depende 70% do transporte rodoviário de cargas? É, talvez um dos erros também seja isso, depender tanto deste modal. Não que esteja errado, mas que poderia investir também em outros. Agora, olha que incrível. Fê Transpar, comerciantes, empresários que estão perdendo suas produções, são a favor do movimento. Algo único que está acontecendo, ou seja, a população unida para que algo seja alterado para benefício de todos e da economia como um todo. Central de abastecimento de Londrina também está fechada. Os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, é rapidinho. O Bande Cidade volta já. De volta e direto para as ruas de Curitiba. Avenida Presidente Afonso Camargo, pertinho da ponte do Capanema. Ali temos 18 graus agora, máxima de 24 prevista para hoje. Imagens também da Avenida Silva Jardim. Temos aí um pouco mais movimentada do que a Visconde. Sol em Curitiba, o que garante que as temperaturas vão subir um pouquinho. Mas não se engane, porque à noite a temperatura deve cair. Na central de abastecimento de Londrina, ninguém entra e ninguém sai. Sem fornecedores ou compradores por causa do bloqueio de caminhoneiros, o movimento parou totalmente aqui na tela. O novo bloqueio foi montado na BR-369 em frente à Seasa. Além de caminhões, caminhonetes e vans foram paradas. Com pedaços de madeira, manifestantes ficaram no meio da pista. Como consequência, a central de abastecimento parou, num dos dias que seria de maior movimentação. Funcionários foram dispensados e os boxes fecharam. 80% dos compradores não apareceram. Até porque tem muitos que vêm de outros estados, né? E mesmo da produção aqui do Paraná, produção local, não consegue chegar porque são barrados quando se deparam com essas barreiras aí, né? Com o desabastecimento, a batata virou artigo de luxo. A saca de 50 quilos, vendida na sexta-feira a R$ 90,00, saltou para R$ 300,00. Alta que assustou compradores, como o seu Vidal, que veio de Assis, São Paulo, e se recusou a pagar esse preço. O problema vai muito além da entrega. O Marcelo, por exemplo, conseguiu chegar, carregou o caminhão com frutas, verduras e legumes para abastecer dois supermercados de sertaneja e leópolis. O problema é que agora, com os bloqueios, ele não sabe se vai conseguir chegar nessas duas cidades. Daqui eu saio, mas aí depois, a rodovia está tudo bloqueada, tudo, né? Então vamos esperar, vamos ver o que vai dar. E já tem restaurante na cidade, com medo de ficar sem ingredientes para o cardápio. Tanto de abastecimento de hortifruti, carnes, peixes, está tudo comprometido. Se alguns outros estabelecimentos vierem a faltar, a demanda aqui aumenta. A gente imagina que se continuar essa paralisação por mais aí três ou quatro dias, vai haver um desabastecimento muito grande na ponta lá, ou seja, para o consumidor final. É, não é fácil. O Estado inteiro sentindo os reflexos e o Brasil, né? Os produtos orgânicos vendidos nas feiras e mercados conquistam mais clientes que buscam uma vida saudável. Esta é a Semana Nacional dos Orgânicos, que vai até domingo no mercado municipal. A gente foi conferir para dar um gostinho do que é para você também ir. Mesmo sendo um pouco mais caro, o seu Ivanir só compra produtos orgânicos. Porque acho que é bem mais saudável do que o outro com agrotóxico. Atualmente, os orgânicos já são comercializados nas feiras e mercados e conquistam cada vez mais pessoas que buscam uma vida saudável. Diante deste aumento pela procura, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove no mercado municipal a Semana Nacional dos Orgânicos. A ideia é divulgar ainda mais os benefícios dos hortifruti-grangeiros, ovos, carnes, leites e até cosméticos produzidos sem agrotóxicos. Durante cinco dias consecutivos, a população poderá ter contato direto com produtores, conhecer mais sobre as etapas de produção de alimentos, saber sobre os benefícios trazidos pelo consumo de orgânicos e ainda descobrir que o orgânico também está presente em cosméticos, grãos e carnes. Além dos produtos orgânicos, vocês vão encontrar o Espaço Zen, que é um espaço onde vai ter demonstração e aulas de yoga, massagem, massagem terapêutica. Temos uma demonstração, uma amostra de produtos diferenciados, degustação. Vamos ter também uma amostra de animais empalhados, uma barraca de agroecologia, que vai ter técnicos dando informações sobre os produtos orgânicos, minhocário, e também uma maquete da Emater, onde mostra todo o processo produtivo desses produtos. Cerca de mil produtores rurais da Grande Curitiba praticam a agricultura orgânica e a região é responsável por 45% das hortaliças cultivadas de forma agroecológica no Estado. E inaugurado em 2009, o setor de orgânicos do mercado municipal foi o primeiro do país dentro de um espaço do gênero. Ele atende cerca de mil pessoas por dia, interessadas na oferta de produtos livres de agrotóxicos e aditivos químicos. O produto orgânico, como ele não é produzido em grande escala, isso faz com que ele tenha um pequeno diferencial de preço, mas está mudando. Hoje você já encontra produtos orgânicos com preço semelhante ao produto tradicional, convencional.